A ciência de hoje fala sobre eutanásia, um assunto que já deveria constar apenas no dicionário. Para que isso aconteça, existe a TV Mundo Maior e nós precisamos de você para levar a TV ao mundo inteiro. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Basta ligar para o telefone 0800 12 18 38. Há uns dois anos atrás eu tive a oportunidade de participar do primeiro congresso médico jurídico espírita em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesse evento nós tivemos a oportunidade de discutir o mesmo assunto colocado inicialmente por um jurista e depois por um médico. Lá nós percebemos uma dificuldade muito grande na designação dos termos. Então eu queria até, por uma questão assim de didática, colocar para os amigos telespectadores a designação. A questão, as palavras, etimologicamente falando, o significado da palavra, ele não é exato da maneira como nós usamos no caso da eutanásia. Então são três termos que têm sido utilizados. A eutanásia, a orto-eutanásia e a distanásia. Os termos, pela visão médica, são considerados da seguinte maneira. A eutanásia é a morte provocada, induzida por piedade ou por qualquer outro motivo. Ou seja, o indivíduo não iria morrer, mas ele morre por conta de alguma coisa feita, algum ato médico. A orto-eutanásia seria a morte natural. E a distanásia é o uso desproporcionado de recursos terapêuticos para preservar artificialmente a vida. O que nós percebemos lá é que a orto-eutanásia, como a doutora Ivete já colocou e a doutora Vaneira aqui, a orto-eutanásia é interpretada juridicamente como a eutanásia por omissão. Ou seja, o paciente vai morrer porque não se faz aquilo que precisaria ser feito para ele não morrer. Então, os amigos percebem que há alguma dificuldade já na própria designação. E eu queria aproveitar para fazer essa pergunta para a doutora Ivete. Em termos do direito, do direito civil que a senhora leciona na USP sobre esse assunto, quais são os aspectos colocados pelos defensores da eutanásia e quais são as polêmicas a respeito disso na questão da legalização da eutanásia? É, só para continuar um pouquinho aquela explanação sua sobre os termos, eu diria que na área jurídica nós usamos a palavra eutanásia para tudo, eu acho que por uma facilidade, para não entrar em pormenores médicos, né? E até mesmo um célebre jurista, Klaus Roxin, um jurista alemão, que tem um trabalho muito interessante sobre eutanásia, ele distingue, ele usa o termo eutanásia em todas as situações, e ele distingue a eutanásia em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito, a eutanásia restrita seria aquela que é usada ou é acionada, vamos dizer assim, quando o processo da morte já se iniciou. O paciente está em vias de morrer proximamente ou está agonizando, então alguém apressa essa morte, né? E em sentido amplo seria uma intervenção sobre alguém que não está tão perto da morte, mas ou por um sofrimento muito grande ou a pedido, não é? Porque quer, pede que se apresse a sua morte. E também nós diríamos que a eutanásia pode ser por ação ou por omissão, então por ação seria uma intervenção direta e por omissão deixa-se, assiste-se a pessoa morrer sem tomar nenhuma providência. Então assim nós resolvemos com maior facilidade aquela questão da terminologia. Agora, da área jurídica, eu diria que a questão está centrada e na análise de alguns princípios que são aplicados em matéria de direito em geral e que quando são levadas para o assunto da eutanásia provocam discussão não somente filosófica, ética, mas também jurídica. São dois pontos principais. Um é a autonomia da vontade, ou seja, a autodeterminação da pessoa. A pessoa é livre para dispor de seus bens ou dos seus direitos como ela quiser. Dos seus bens é inegável, embora a lei faça algumas restrições, ela pode doar tudo o que ela tem, embora a lei restrinja direitos de herdeiro. Sempre há uma distinção de restrição da lei, não é? Agora, do seu físico, vamos dizer assim, questiona-se se ela pode dispor de partes do seu corpo ou de sua vida. E chegou-se à conclusão, em direito isso é permitido, que ela só pode dispor, vamos dizer, para transplante ou para uma assistência médica, no caso de órgãos duplos, porque é impossível que ela renuncie à vida. A vida é um bem que paira acima de qualquer outro daqueles previstos constitucionalmente. E aí nós entramos na discussão com um outro princípio constitucional, que é a questão da dignidade humana também garantida na Constituição, que baseia toda a legislação, toda a ordem jurídica no princípio da dignidade humana. E aqueles que em outras legislações, em outros países, admitem a eutanásia, eles têm sustentado que eles estão atendendo ao princípio da dignidade humana, porque estão permitindo que a morte seja um acontecimento digno, que não interfira naquela imagem da dignidade humana da pessoa, com o sofrimento, com a dor ou com o prolongamento inútil. Quer dizer, é uma questão, evidentemente, de demagógio, mas que animou algumas pessoas, inclusive no nosso país, a apresentar projetos para tentar inserir na lei a permissão da eutanásia em alguns casos. Agora, essa permissão, a meu ver, seria muito perigosa nos termos em que ela foi proposta ao Ministro da Justiça, porque ela elimina a intervenção médica, que até hoje era praticamente admitida, do médico não prolongar mais a vida do paciente, e autoriza a licitude, ou seja, a intervenção de qualquer pessoa que não prolongue a vida de outra, deixando de ser crime esse ato, se houver consentimento ou do doente, do paciente, ou de pessoas da sua família. E cita expressamente do cônjuge, do descendente, do ascendente ou do irmão, o que é verdadeiramente um absurdo, não é? Porque isso pode levar a consequências inimagináveis também do ponto de vista jurídico. Essa questão da nomenclatura, ela passa por um aspecto que, tecnicamente, em medicina, é complicado. Porque, apesar da eutanásia ser englobada genericamente dentro desse termo, na prática, isso é muito... Esse limite, essa fronteira entre uma coisa e outra, depende muito do bom senso, né? Aí, doutora Vanir, a senhora acabou de se formar em Direito, fez o seu curso de conclusão em eutanásia, né? Eutanásia. Houve uma preocupação sua no seu trabalho, nesse discernimento? Porque eu imagino que a postura ética mesmo, do médico, muda muito de um ponto para outro, né? Quer dizer, você simplesmente evitar que o doente morra naturalmente, não é uma eutanásia passiva. Agora, você deixar de tomar um recurso terapêutico para que ele possa continuar vivo e por questões assim, por exemplo, porque é muito velho, eu acho que ele já viveu tudo, ou porque ele tem câncer, ele vai morrer uma hora ou outra, né? Que são coisas assim que passam pela cabeça dos colegas. Houve essa preocupação no seu trabalho? Sim. A senhora pode contribuir? Eu estudei bastante esse tema, estudei os costumes antigos, inclusive Platão, no seu livro, no seu livro A República, ele é a favor da eutanásia. Ele fala que as crianças, os débeis mentais, devem ser eliminados. E isso daí, imagina, colocar na mão de pessoas a omissão. Esses termos, para mim, são apenas termos que etimologicamente são distintos em pequenos detalhes. Nós não devemos nos ater a detalhes. Existe também o termo mistanásia, que é a morte com sofrimento, né? Que não é o caso aqui que está sendo discutido. Mas no meu trabalho, eu acabei fazendo essa diferenciação. Mas, ortotanásia, distanásia e eutanásia, eles querem dizer, sim, a morte. A morte da pessoa, ou por ação ou por omissão, e por um profissional com o consentimento de familiares, de cônjuges, que é um absurdo. Imagine que o ser humano é um ser corruptível. E ele está sujeito mesmo, nos casos de transplantes, de se deixar levar por objetivos exclusos, ou por algum outro fato da família. Enfim, ele pode querer provocar a morte, sim. E aquele idoso, ou aquela pessoa com uma doença dita incurável, que amanhã pode ter cura, ou daqui a meia hora, ou daqui a uma hora, aonde fica a consciência médica. Ele está sujeito à corrupção, a acordos, a se deixar levar por familiares, cônjuges, para a satisfação de um desejo, supostamente, daquele paciente que não tem a mínima consciência de tomar essa decisão. Eu me lembro muito bem que um médico, antes da vacina contra a difiteria, ele tinha uma filha de 5 anos que estava sofrendo muito com dores atrozes, com difiteria. E ele resolveu, sendo o pai daquela criança, aplicar uma injeção letal naquela criança. E ela veio a falecer. Imagine a dor daquele médico. No dia seguinte, ele recebeu um telegrama de um colega médico que havia sido descoberta a vacina contra a difiteria. Então, esses casos são exemplos citados em livros, em artigos, e que nós estamos sujeitos, nós somos seres humanos. Não podemos usar a vida, que é um bem irrenunciável, inconstitucionalmente, não deve ser aceito, porque países estão fazendo, estão evoluindo. Só que a medicina evolui. A medicina nos dá prerrogativa, nos dá condições para nós intervirmos. Imagine se eu estou no pronto-socorro, ou andando na rua, uma pessoa, um ser humano, cai com suspeita de infarto. Eu olho para ele, vejo que ele tem por volta de 90 anos, que ele não deve mais viver, eu não vou interferir, não vou fazer uma massagem cardíaca, uma ressuscitação. Para mim, é a mesma coisa do que a dita ortotanásia. E não esse conceito que o senhor citou muito bem, que seria a morte natural da eutanásia. Tanto que nós não utilizamos mais o termo para não haver a confusão. Essa confusão. Mas, como no Brasil, as coisas são sempre assim, modismo, vamos fazer, porque os outros países estão fazendo, porque é a modernidade, a evolução, não podemos ficar atrasados. A religião não tem muita importância. Vamos tirar a vida de uma criança, ainda no ventre materno, porque aquela criança é da mãe, da mulher. Coisas assim absurdas, que nós, médicos, temos como explicar cientificamente que a mulher não é dona daquele ser. Ela é uma hospedeira, de um hóspede. Assim como na eutanásia. Não existem motivos que possam me convencer que deve ser, que essa lei deve ser aprovada, porque os deputados e os senadores querem ou porque é moda. Nós devemos lutar contra isso. Não devemos seguir modismos. Não devemos ir a favor de uma manada de búfalos que sempre fazem o que os outros fazem. Devemos usar a nossa consciência, os nossos princípios religiosos, éticos, morais e preservar a vida, ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças. Que, infelizmente, o ser humano ainda está sujeito a isso. Basta educação, orientação. Só que o médico e os profissionais da saúde, os familiares, eles são totalmente passivos de corrupção, não é, doutora Ivete? E nós temos o dever e a obrigação de orientar e de fazermos campanhas contra esse absurdo que estão querendo, que é fazer da eutanásia uma forma lista de abreviar a vida, o sofrimento de uma pessoa. E, por outro lado, por falar em religião, acho que entra um aspecto aí que é um pouco místico e de coisas inexplicáveis que acontecem, inclusive nessa área da eutanásia, em que há fatos que são bastante curiosos. E é muito conhecido, foi bastante divulgado um fato nos Estados Unidos em que, muitas vezes, a Suprema Corte intervém para autorizar uma intervenção desse tipo, de uma família em que os pais solicitaram aos tribunais a possibilidade de desligar os aparelhos que mantinham viva uma moça que estava em coma há anos e que vivia uma vida vegetativa sem qualquer possibilidade de recuperação. E, depois de uma batalha judicial muito grande, eles receberam essa autorização judicial. Então, houve o desligamento dos aparelhos e a moça, surpreendentemente, continuou sem os aparelhos, vivendo ainda por alguns anos, como foi amplamente noticiado. Então, são coisas que acontecem que comprovam que os homens nem sempre têm a última palavra nessa questão da vida e da morte. Então, eu sei que o assunto daria algumas horas de discussão, mas, infelizmente, nosso tempo já está esgotado. E nós vamos encerrar agradecendo as nossas convidadas pela contribuição que nos deram. E eu gostaria de terminar colocando a carta de intenções que foi editada no 5º MEDNESP pela Associação Médico-Espírita com relação à eutanásia. A carta diz o seguinte, considerando que a vida nos é concedida por Deus e somente por Ele pode ser tirada, considerando que todos têm direito à preservação da vida, considerando a encarnação como algo necessário para a evolução do Espírito e que deve ser preservada até o seu fim natural, a Associação Médico-Espírita resolve que somos contrários a qualquer método de eutanásia, que o objetivo é abreviar a vida antecipando a desencarnação. Somos contrários a qualquer método de suicídio assistido que se compreende como um ato voluntário do médico, abreviando a vida do paciente. A pedido deste, mesmo que seja a pedido deste, nosso compromisso é com a vida. Esse texto está na carta de princípios, elaborado no 2º Encontro Internacional de Médicos Espíritas e no 4º Congresso Nacional da Associação Médico-Espírita do Brasil. Agradeço muito a todos os telespectadores que têm dado sua atenção ao nosso programa e esperamos vê-los em uma próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri